O Lugar da Maquiagem Sintomas de um coração que não saiu ileso De uma relação, só te falta um conselho bom Você precisa se amar primeiro Não esperar o amor do segundo Nem se importar com opinião de terceiros Sai desse quarto, lá fora tem o mundo Você precisa se amar primeiro Não esperar o amor do segundo Nem se importar com opinião de terceiros Sai desse quarto, lá fora tem o mundo Mete na cara um sorriso Manda a tristeza pros quintos Manda a tristeza pros quintos No Lugar da Maquiagem Hoje é sombra de tristeza Sua boca tá sem cor e antes era tão vermelha Seu cabelo que era lindo hoje só fica preso Sintomas de um coração que não saiu ileso De uma relação, só te falta um conselho bom Você precisa se amar primeiro Não esperar o amor do segundo Nem se importar com opinião de terceiros Sai desse quarto, lá fora tem o mundo Você precisa se amar primeiro Não esperar o amor do segundo Nem se importar com opinião de terceiros Sai desse quarto, lá fora tem o mundo Sai desse quarto, lá fora tem o mundo Mexe na cara um sorriso Manda a tristeza pros quintos Manda a tristeza pros quintos Manda a tristeza pros quintos Eu vou te dar um sorriso Manda a tristeza pros quintos E aí Obrigado.